Fala galera, beleza? Aqui é o João, vou dar mais quantos vídeos no canal. E galera, talvez eu estou aqui para jogar Minecraft. Vou botar aqui o skin do Steven. Agora, naquele vídeo anterior que eu gravei, né? Agora isso aqui é parte 2. É, agora é parte 2. Peraí, já falo tudo. Eu sei, meu teletransport, vocês já reconhecem. Beleza? É, eu nasci aqui. Fala bem. Tchau. Fui, tese. E galera, estamos aqui com a parte 2. Também deixa o bastante like, assim, não deixa de lado nenhum daquele vídeo. Tá bom, né? Está ótimo. E ainda, não sei disso aqui do nada. Caraca, eu nasci com um monte de frango. Beleza, tem de lado, tudo bem. Vou jogar um pouco do frango fora, né? Parece que não é rico. Ah, peraí, vou ter que tentar fazer um troço. Peraí, 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 isso não é só pergunto. Não, é só pergunto. Peraí, já sei. Onde é que é fora? Eu vou continuar com as minhas mesmas. Jogo-se fora. Pronto. Não sei por que esse não sou do nada, galera, mas tudo bem. Ai, galera, se inscreve no canal aí, né? Que eu preciso muito. Se inscrevendo, se inscreve, se inscreve, se inscreve muito. Beijo, bastante like aí. O que é isso? Não sei se eu não me encerro, 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 não me encerro. Que susto, cara, meu Deus. Meu Deus. Meu, não vou desdizer. Não, tá, porque eu não quero jogar no Brainy. Eu não quero jogar no Brainy. Ele é um monstro do Minecraft, né? Que assusta as pessoas. Ele é inimigo do Nod, porque você não conhece o Nod. É o criador do Minecraft, né? Cheira de citar nome, vamos jogar. Entra essa aqui, né? Peraí, Maria. Agora, eu tô na casa da minha prima, né? A Bia. Aí eu tô na casa da Bia. Opa, ovelhinha. Opa. Opa, ovelhinha. É uma outra rouca, mas a boa. Eu vou ver a bia. Fala de uma chenna, uma fosta, uma espada. Eu acho que vai ter o que eu deixo. Eu acho que vai ter o que eu deixo. É o que eu deixo. É o que eu deixo. Olha, eu vou estar sem. Eu vou me dar para a minha oubrida. Provo, ele. Caraca, tá um porcento, meu Deus, só que as neblinas? Caraca, tá um porcento, tá um porcento, tá um porcento, tá um porcento, tá E aí sim Caraca, não consegui o carro Opa, opa, opa Caraca, tá um porcento, tá um porcento Caraca, tá um porcento, 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 tá um porcent a dormir lá filho eu vou fazer o que eu tava com esse vídeo que tem muito barulho aqui eu vi peraí galera galera só para ver o meu foto ela fica um pouco quieto eu tô gravando galera meu jogo o meu jogo o meu o meu o meu o 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